Amor, tô ficando preocupado já, falou pra eu ir pra aí a tarde, já são 4h10 e nada. Amor, vida, fala comigo, ele me ligou três vezes direto. Tô indo aí pra sua casa. Fala galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje meus amores, eu estou aqui pra uma linda, maravilhosa e esperada trollagem, 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 trollagem. Na realidade eu não sei se cabe bem a uma trollagem e também eu preciso saber se esse vídeo vai dar certo, mas se der certo, gente vai ser épico esse vídeo neste canal, porque vai ser tudo de bom, tudo de maravilhoso, tudo de mais tenso possível. Cheguei até a sentar aqui pra explicar pra vocês que é o seguinte, hoje, no caso ontem à noite, eu dormi na casa do João, acordei hoje cedo porque eu aprovo meu vídeo todos os dias às 10 horas da manhã pra soltar o meio-dia pra você, e aí eu vim pra minha casa pra aprovar meu vídeo, fazer as coisas que eu precisava, e o João ficou de vir pra minha casa à tarde, tipo umas 2, 3 horas da tarde por aí. E o que eu pensei? No caso, a gente já combinou isso desde ontem à noite, hoje quando eu acordei eu conversei com ele, ficou certo que ele vem pra cá, que a gente precisa ir no shopping, fazer umas coisas juntos, e eu decidi aqui que eu simplesmente vou sumir por 24 horas. horas. Exatamente, eu simplesmente vou bloquear eles os meus stories, vou bloquear a Maria também, vou bloquear a Neuza também, pra ninguém ter informação minha, não vou mais responder mensagem, não vou mais fazer absolutamente nada, eu vou simplesmente desaparecer. Eu só espero que ele não chame a polícia, né? Porque assim, acho que não. Ó, gente, neste momento, são meio-dia e 45, eu acabei de mandar uma mensagem pra ele, perguntando se ele vem hoje, e ele respondeu, vou sim, vou mostrar pra vocês. Ó, tá aqui a confirmação de que ele virá hoje à tarde. Eu tenho certeza que ele só vai vir pra minha casa se ele souber 100% que eu estou em casa. Ele sempre manda mensagem, vida, tá em casa, tô indo pra aí. Então, é isso. A partir de agora, Carol vai sumir. Gente, eu tava quase esquecendo de ocultar os stories. E aí ele ia ver, né? Porque eu sempre posto um monte de stories. Aqui, ocultar seu story. Vou ocultar da Maria também. Maria Aniston. Aqui, ocultar seu story. E vou ocultar da Neuza também, que eu sei que a Neuza tá lá na casa deles. Aqui, Neuzinha também. Ocultar seu story. Então, a partir de agora, ninguém mais tem informações de Carol Brasolim. Gente, atualizações. Neste momento, duas e cinco. João acabou. Ó, tá até agora escrito. Acabou de me mandar um áudio. Vamos escutar juntos. Amor, acabei de gravar meu vídeo, tá? Vou só upar ele aqui e já tô indo pra sua casa, tá? Já posso ir? Acabei de escutar o áudio, eu não vou responder. E, gente, agora que eu pensei que o WhatsApp colaborou com essa trollagem, né? Porque até um tempo atrás, quando a pessoa escutava, ficava azulzinho. Agora não fica mais. Então, a pessoa não tem notificação. O João não sabe que eu escutei o áudio. Não tem mais o reproduzido. Então, vai ser melhor aí. Gente, já se passaram quarenta minutos. Nesse momento, duas e quarenta e nove. E ele mandou, ó. Amor, tá aí? Por quê? Ele tá querendo vir pra minha casa, como a gente combinou. Me mandou um áudio pedindo se ele podia vir. E eu não respondi. Já se passaram quarenta minutos e nada de Caroline. Gente, eu tô me sentindo abandonada. Eu achei que eu ia sentir minha falta, mas não. São quatro horas da tarde. Ele simplesmente ignorou que eu sumi. E é isso. Tudo bem. Mas eu pensei numa coisa, uma ideia genial. Que Mari e Anisson estão lá na Debbie com ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar pra Maria que eu tô trolando. E aí, eu vou pedir pra ela e botar uma pilha. Tipo, nossa, João, você sabe onde é que tá a Carol? Porque eu tava conversando com ela, ela parou de responder. Ela sumiu dos stories e tal. E aí, vamos ver se ele, né, se liga. A namorada dele sumiu. Meu Deus. Nem trolar eu consigo mais, que a pessoa não sentiu uma falta da namorada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mari e Anisson. Olha só. É, eu tô trolando o João. Quer dizer, comecei a trolar, só que eu não sei se tá dando certo. Porque o João, ele é meio insensível, né? Eu tô trolando ele com o seguinte. Eu simplesmente vou sumir por 24 horas. A gente combinou que hoje à tarde ele ia vir pra cá. Aí, ele mandou um áudio dizendo que tava vindo. E eu não respondi. Ele não sentiu minha falta. E aí, eu gostaria que você fosse até ele. Se tu conseguir gravar pelo celular, até melhor. Mas aí, fala pra ele, tipo, João, você sabe onde é que tá a Carol? Que ela tava conversando comigo, ela parou de responder. Ela não postou nenhum story, nem nada. Porque, no caso, eu bloqueei você dos meus stories. Só pra ver, tipo, sabe? Pra botar uma pilha nele. Por favorzinho. Obrigada. Agora, vamos ver se Maria me ajuda. Ô, João, você falou com a Carol hoje? Que eu tô falando que ela de manhã e ainda ela pode me responder? Mano, pior que ela parou de me responder também. Ela não postou stories hoje o dia inteiro. Eu tô ficando sempre preocupada. É, as mensagens não estão nem chegando pra ela. Mano, eu acho que ela tá brava comigo por alguma coisa, sei lá. Ah, então ela também tá brava comigo, que não me responde. Eu marquei de ir pra casa dela hoje e ela não me responde. Eu já mandei umas três vezes. Amor, posso ir, posso ir, posso ir. Mas eu tô indo pra lá, porque eu tô preocupado já. Tinha que era só comigo, tá bom então. Mas estranho, né? Aham, muito. Gente, atualizações. Eu tô aqui comendo. E acabou de chegar um áudio de João Marcos. Isso quer dizer que o quê? Maria deu o nome, Maria Anisson foi maravilhosa. Que foi tipo assim, cinco minutos depois que eu mandei o áudio pra ela, então. E ela mandou, tá bom. Tô ficando preocupado já. Falou pra eu ir pra aí à tarde. Já são 4h10 e nada. Você não me falou nada também, se a Leia ia pra aí. Não sei, se tá fazendo alguma reunião, alguma coisa. Só me manda mensagem só. Que aí eu fico aqui esperando. Pra depois eu ir, entendeu? Porque você não tá falando nada, você sumiu. Sumi mesmo. Eu sumi mesmo. Eu sumi mesmo. Pô, eu vou comer aqui bem tranquila. Porque eu, né? Não tô sumida, mas tô, né? Como é bom a vida da sumida. Gente, seguinte. Apenas dando atualizações pra vocês. Nesse momento, 4h50. Eu já tô até de bolsa aqui, que eu lembrei de gravar. Eu tô saindo de casa, porque eu realmente preciso fazer... Vocês enxergaram aí? Observação. Minha capinha é um espelho mesmo. Mas enfim, recapitulando. Eu preciso realmente fazer essas coisas na rua. O João ia só me acompanhar. Então, no caso, ele se livrou de me acompanhar. Que eu preciso comprar umas coisas. Enfim, umas coisas chatas. Que ele só ia me acompanhar. Então, ele mais se livrou do que qualquer outra coisa. Que ele tá lá na casa dele, lindo e maravilhoso. Sem mal sentir saudade da namorada, tá? Que eu percebi. Se fosse eu, nesse momento, já tinha chamado até a polícia. Mas enfim. Vou sair de casa. E assim que eu chegar, eu volto com mais atualizações, mais mensagens. Ou também com nada, né? Mas, antes de eu sair de casa, não esquece de deixar seu like. Comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve nesse canal maravilhoso. Que estamos crescendo cada dia, mano. Gente, seguinte, acabei de chegar em casa. Só tirei o tênis, peguei o celular. Pra mostrar pra vocês. Nesse momento, são 6 horas e 42 minutos. Já tá muito escuro. Olha isso. Tá muito escuro. Já é noite. E eu nem abri as conversas do João pra gente ver junto. Olha isso. 8 mensagens. E ele me ligou duas vezes. Enquanto eu tava lá no shopping, eu vi só as ligações e ele me ligando. E eu nada. Fingindo que nada tá acontecendo. Ô gente, agora sim, abri a conversa aqui. Amor, vida, fala comigo. Ele me ligou três vezes direto. Amor, tá tudo bem? Hein, amor? Vamos ver o áudio. Amor, eu tô indo pra ir pra sua casa, tá? Não sei se você tá brava comigo, se eu fiz alguma coisa. Mas você não postou nenhum stories, nem nada. A Maria falou comigo que você não respondeu ela também. Tá, tô indo aí pra sua casa. Vixe. Ele mandou isso 6 e 19. Nesse momento são 6 e 45. Ele mandou que tá vindo pra minha casa. Agora, eu não sei se eu falo pra portaria dizer que eu não tô em casa. Ou, gente, eu não sei agora. Meu Deus, o que eu faço? Eu acho que eu não vou atender o interfone. Simplesmente quando começar a tocar eu não vou atender. Fim. Será? Ai, meu Deus. Eu amo que eu faço as trollagens e eu fico mais nervosa que as próprias pessoas que estão sendo trolladas. Que agora eu não sei o que eu faço. Oi, gente. O feitiço virou contra o feiticeiro. Que agora quem tá preocupada sou eu. E são simplesmente 8 e 10 da noite. E o João ainda não apareceu. Ele falou que ia vir aqui. Já vai fazer quase duas horas que ele falou. Será que ele só jogou um verde? Tipo assim, ah, eu vou falar pra ela que eu vou lá. E aí ela vai ter que se entregar que tá brincando comigo? Ou será que ele não tá nem aí mesmo? Não sei. Eu vou esperar mais 20 minutos. Se ele não chegar em 20 minutos, eu vou ligar pra ele. Porque agora quem tá preocupada sou eu. É sempre assim, né? Não dá pra fazer uma brincadeira um dia. Porque quem paga é só sempre eu. Gente, escuta. Tá tocando o meu interfone. Eu não vou atender. Eu vou direto lá receber ele. Pra ver o que ele fala. Nervosa, barra, ansiosa. E quer ver que ele vai só olhar e vai falar. Ah, 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 que legal que tu é. Ele tá lá na frente. Boa! Boazinho, boazinho. Você é idiota. É isso que você é? Eu sou. Você tava preocupado? Eu não. Achou que eu tava te traindo e tudo. Você já tinha morrido. Você achou que eu sumi muito, vida? Eu tava sumida. Nossa. Achei que eu tava brava. Você achou que eu tava brava? Por que? Tem motivo pra eu estar brava, João Marcos? Esse que é o problema. Que não tem. Aí eu fiquei tipo, gente, quem tava desse jeito? Ai, você sentiu minha falta. Ai, eu senti. Sentiu nada. Eu tive que pedir pra Maria ajuda. Pra te chamar. Porque não tava nem aí. Sumi durante quatro horas. Tu nem percebeu. Mas é porque você às vezes tem que fazer um vascalê, não sei o que e tal. Mas eu tava com ela. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Você gostou, vida? Você gostou da minha ausência por um dia inteiro? Não. Não, você ficou triste. Eu fiquei... Nossa, eu percebi como você sentiu falta. Nossa senhora. É uma coisa meio louca. Mas eu pensei que poderia ser uma tramóia sua. Pensou nada. Pensou nada. Enfim, meus amores, quem ficou até o final, comenta a hashtag Sumi, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.